Pessoal, olha o que faremos hoje. Uma dobradinha com feijão branco maravilhosa. Vamos lá para a receita. Bem pessoal, para esse tipo de receita são várias etapas. Uma que eu cozinho feijão branco na panela comum, porque como é um grão que um cozinha um, outros não cozinham, então eu prefiro ir, vai cozinhando e eu vou mexendo e vou controlando. Aqui eu já lavei, deixei 2 a 3 horas mais ou menos de molho. Agora eu joguei uma água fervendo aqui, está super limpinho, pronto para ir para a panela, tá? Vou botar aqui, já botei um pouco mais de água para ferver. Vou botar aqui para vocês verem. Só vou colocar um pouco de sal. Pouca coisa, porque o feijão ele pega muito sal. Uma colher de sobremesa rasa do meu tempero baiano. Quem quiser eu vou colocar o link abaixo da descrição do vídeo. Três folhinhas aí de louro e vou botar para cozinhar, porque aí enquanto eu vou fazendo, preparando a dobradinha e tudo, vai dar tempo e ele vai cozinhando, ok? Tem gente que não liga não que meus cachorros estão brincando, brincando de brigar. Aqui eu tenho 580 gramas de costela. Por acaso, essa aqui está sem osso. Só essa aqui que veio com osso, está bem grande. Eu vou cortar ela de um tamanho razoável. E já vou botar para escaldar. Essa aqui tem osso. Vou tirar também esse excesso de gordura. Está vendo? Vou cortar mais ou menos desse tamanho. Vou botar ela para escaldar. Daqui a pouco eu vejo com vocês. Outra coisa. Aqui, eu tenho no total 1,1 kg de dobradinha. Está vendo? Essas partes assim, é bom a gente tirar. Sai fácil, tá? Por acaso, ela está bem limpinha. Eu queria que vocês vissem uma parte que tivesse gordura. O pessoal chama de sebo, né? Mas por acaso, gente, ela está bem legal. Está vendo? Muito pouca coisa. Quase nada. Tá? Eu queria mostrar para vocês, porque é importante. Essa película, quando está fácil assim, eu arranco toda ela. Está vendo? Isso é que costuma agarrar no nosso dente quando a gente está mastigando a dobradinha. Aí eu vou tirar tudo isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou mostrar como eu gosto de cortar. Eu corto mais ou menos assim, ó. Está vendo? Vocês podem cortar do jeitinho que vocês quiserem. Tem gente que corta quadradinhos. Tem gente que corta umas tirinhas mais compridas. Tem gente que corta de uma forma mais grosseira. Mas eu prefiro assim, que além de cozinhar mais rápido, ela fica legal para você comer. Vou picar toda ela e vou mostrar o processo para limpar ou para cozinhar. Olha, já piquei todo ele. Botei aqui nessa panela. Vou espremer meio limão. Não, acho que não tem necessidade de botar o limão inteiro, né? Esse limão está bom, porque ele está com bastante suco. Vou deixar com a casca mesmo. Vou botar água. Vou deixar aqui de molho por uns 10 minutinhos e depois vou levar ao fogo com essa mesma água, tá? Vou ferver para tirar esse cheirinho, o rinzinho da dobradinha. Já, já eu volto. Ó, o bucho já está aqui. Começou a ferver agora. Vou deixar cozinhar aí por uns 10 minutinhos. A costela eu já escaldei. Já desliguei o fogo. E aqui o nosso feijão. Está cozinhando aos poucos. Já comecei a picar os vegetais. E vamos que vamos. Vai ficar uma delícia. Bem, já coloquei essa panela de pressão aqui. Já está esquentando o fundinho dela. E agora eu vou começar a botar as carnes, tá? Primeiro, é lógico, a gente coloca óleo. Em torno de 2 a 3 colheres de sopa. 2 folhas de louro. Aqui eu tenho as carnes, tá? Vou começar com aproximadamente 2 colheres de sopa de bacon. Ó, o corinho também vou aproveitar que tem um sabor maravilhoso. E eu cortei uma linguiça calabresa. Tirei toda a pele dela, tá? Agora também vou agregar porque a linguiça calabresa tem gordura, tá? E aí vamos que vamos para a nossa receita, gente. Vou colocar toda essa calabresa e vamos fazer aquele refogado. Olha só, gente. Não estou gostando muito do visual que vocês não estão vendo dentro da panela. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou trocar de panela, gente. Já, já eu volto. Agora sim, fiquei satisfeita. Vou refogar todo esse bacon com a calabresa, o louro, tá? E já, já eu mostro para vocês como é que vai ficar. Ó, gente. Já fritou bastante. Agora eu vou entrar com aquela costelinha já de salgada. Tá vendo? Só dois pedaços que eram com osso, mas não teve jeito. É isso aí, vida que segue. Agora eu vou misturar bastante, vou agregar os sabores, para daqui a pouco a gente estar incluindo os nossos temperinhos lindos. Passei aqui só para vocês verem o barulhinho que tá. Agora eu vou colocar uma colher de sobremesa bem cheia de alho, tá? Deve equivaler aí em torno de seis a sete dentes de alho. Lembrando que o nosso feijão não tem tempero, né? Então a gente pode caprichar nesse tempero. Enquanto refogam todas essas carnes, a gente pode refogar também o alho. Agora, gente, eu vou entrar com o colorau. A princípio eu tô colocando uma colher de sobremesa, tá? Lá na frente eu vou colocar mais uma colher de sobremesa. Lá na finalização, quando eu for fechar, antes de eu fechar a tampa da panela de pressão. Já pra ele começar a dar aquela coloração linda que tem da comida nordestina, gente. É maravilhoso. Bem, agora eu tô usando uma cebola grande com pimenta de cheiro e pimenta dedo de moça. Vocês fiquem à vontade. Pode colocar ou não, tá? Como, pra quem já conhece os meus vídeos, eu sempre coloco uma pimentinha aí que é termogênica, ajuda a emagrecer. É fantástica. Agora eu vou agregar todos esses sabores. Já vou entrar com dois tomates pequenos, tá? Eu usei semente, usei do jeitinho que eles vieram da natureza. Mas se vocês não gostarem da semente, podem retirar, ok? Bem, agora eu vou começar com os pimentões, tá? Metade da metade da metade. Eu usei metade na receita total, metade de um pimentão verde, metade do vermelho e metade do amarelo. Só que eu agora vou utilizar a metade dessa mistura, porque os pimentões vão dissolver quando a gente colocar a pressão. E o restante a gente vai finalizar, tá ok, gente? Agora eu vou entrar com a nossa dobradinha, que já foi fervida por 15 minutos, mais ou menos. Tá super branquinha. Olha, essa dobradinha tá fantástica, gente. Muito boa mesmo. Bem, pessoal, além de eu misturar pra agregar os sabores, eu vou colocar água, tá? Essa água tem que tá fervendo pra não interromper o cozimento. Já vou botar mais um pouco de água pra ferver. Enquanto isso, eu vou acrescentar em torno de 200 ml de molho de tomate, tá? Vocês fiquem à vontade, se quiserem colocar extrato de tomate. Aí vocês colocam em torno de 4 a 5 colheres de sopa, tá bom? Fiquem bem à vontade. Isso é só uma ideia. Agora eu vou colocar a pimenta do reino a gosto, que não pode faltar. E agora eu vou agregar todos esses sabores. E vou ter que transferir pra uma outra panela de pressão, porque aquela não vai rolar. Bem, gente, aqui é 880, né? Olha o tamanho da panela. Mas é melhor assim, porque a outra não ia dar certo, ia dar problema. Então eu prefiro ter segurança. Tô acrescentando duas cenouras picadas, tá? Vocês fiquem à vontade, podem cortar em rodelas, o jeito que quiser. Vou acrescentar água, vou ver o sal, ver o tempero, vou fechar. E assim que pegar a pressão, eu vou deixar por 30 minutos. Bem, pessoal, já passaram os 30 minutos. Lembrando que a gente, assim que pegar a pressão, a gente abaixa o fogo pra cozinhar, ok? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, que vocês não estão vendo, tá super macia. Vou transferir toda essa deliciosa mistura pra essa panela e já volto. Pessoal, olha que delícia. Olha a cor que tá isso aqui. O perfume que tá nessa cozinha tá maravilhoso. Agora eu vou começar a acrescentar aquele feijão branco que já cozinhou. Tá do jeitinho que eu quero, gente. E vão enchendo o caldeirão da bruxa. Que coisa mais deliciosa. Vou mostrar pra vocês a textura do feijão. Ó, não ficou desmanchando, mas tá no ponto certo. Não é aquele feijão durinho, tá? Vou acrescentar o restante e já volto. Bem, pessoal, agora é a hora de saborizar, tá? Vou colocar o restante dos pimentões. Aí eu tenho em torno de 14 azeitões cortadas, salsa e coentro. E vamos colocando no caldeirão. Tenho também aproximadamente uma colher de sopa de cebolinha e aqueles pimentões que sobraram, gente. Agora sim, vai ficar maravilhoso. Vou dar uma mexidinha básica, né? Esperar ferver, porque como eu troquei de panela, a panela ainda tá um pouquinho fria. E já, já eu vou finalizar para vocês. Muito bom, gente. Bem, fiz um pratinho, gente. Ela tá saborosa, abessa, bem gostosa. Vou botar aqui a câmera para baixo, para vocês verem a beleza. Ficou. Não consegui, não. Lá vai, assim, gente, ó. Gente, é muito importante que vocês ficarem para assistir o final do vídeo, porque tem algumas dicas. Eu, com esse problema de freezer, então eu tenho que gravar o áudio separado. Então, fica meio ruim. Então, no final, quando eu escolho um espaço legal na cozinha, que o som do freezer não atrapalha, essa coisinha aqui, aí eu explico algumas coisas que eu não consegui falar no vídeo. Gente, eu botei um pouco de coentro e salsinha e cebolinha. O coentro para comida nordestina é maravilhoso. E esse tempinho tá pedindo mesmo uma dobradinha bem saborosa. Gente, tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vocês viram que a minha panela é enorme, né? Foi até a tampa. Ainda sobrou um pouquinho de feijão branco, que eu não sei se eu vou colocar. Quando for diminuindo a quantidade, não sei se eu coloco na dobradinha ou se eu guardo esse feijão branco para comer durante a semana. Essa quantidade é grande. Cara, dá para ir para mais de seis pessoas. Tranquilamente, para comer e de se fartar. Então, eu congelo em potes. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de joinha. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ativem o sininho para receber notificações de novas receitas. E façam essa receita que vocês vão adorar. E não esqueçam de comentar lá no canal. Falou? Beijo, gente. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.